Agora o momento marcante na minha carreira. Essa é uma medalha de bronze conquistada no revezamento 4 por 100 metros nado livre no Mundial de Piscina Curta de Hangzhou, na China. Eu e meus companheiros ficamos apenas atrás dos Estados Unidos e da Rússia, sendo que os Estados Unidos estabeleceram um novo recorde mundial da prova. Nadei o nado de grandes nomes da natação brasileira, Breno Correa, Matheus Santana e César Cielo. Essa foi uma das medalhas mais importantes da minha carreira, e a segunda em Mundiais de Piscina Curta. Então, para você que possui um sonho, apenas diga uma coisa, acredite!